O card promovido pelo UFC nesse sábado não foi dos mais estrelados já feitos pela organização. E eu até comentei que achei estranho, já que esse fim de semana é muito importante esportivamente para a cidade de Las Vegas. A cidade do pecado está recebendo o All-Star Weekend da NHL, a Liga Nacional de Hockey, e o Pro Bowl, que é o evento equivalente da NFL, a Liga de Futebol Americano. Por isso, faria sentido que o Ultimate optasse por um card com rostos conhecidos dos fãs, e até um evento com a presença de público na arena, já que a cidade está repleta de turistas para o fim de semana. A organização, no entanto, optou por uma programação diferente, mas que mesmo assim entregou uma boa noite de lutas. Dentre os nomes que chamaram atenção no card, dois prospectos saltaram aos olhos, o cazaque Shavhat Hakmonov e o brasileiro Jail Tomalhadinho. Começando pelo Nômade, que enfrentou o guianês radicado no Brasil, Calston Harris, e não tomou conhecimento do rival. Calston é um cara duríssimo, ele tem um boxe muito justo e vem evoluindo bastante na luta livre. Basta dar uma olhada no retrospecto recente dele no MMA e uma lindíssima defesa de queda na grade nessa mesma luta. Ainda assim, o que ficou claro mesmo é que Hakmonov já está em modo foguete não tem ré, e é um cara que fatalmente vai estar figurando entre os tops da categoria até 77kg muito em breve. Chamou bastante atenção a frieza do cazaque, que conseguiu manter bem a distância e frustrou o Harry sempre que esse tentava encurtar. E com esse controle todo, ele mostrou uma precisão absurda, praticamente não desperdiçou golpes, colocava bem e machucava o Harry sempre que conectava. Hakmonov já tinha tentado um chute rodado no início do round, antes da luta ir pra grade, e voltou a tentar o golpe novamente na reta final do assalto. Dessa vez, no entanto, ele foi direto na cabeça, sacudiu o Harry e encerrou a fatura com um ground and pound brutal. 15 vitórias em 15 lutas profissionais pra Hakmonov, que agora merece um adversário ranqueado na sua próxima luta. A minha sugestão, Geoff Neal, que hoje ocupa a 12ª posição no ranking. Mas o próprio Hakmonov parece ter planos um pouco diferentes. Em conversa com jornalistas logo após a luta, ele pediu uma luta contra o brasileiro Michel Pereira, o paraense voador. O que gosta de enfrentar brasileiro, ou quem vive e treina no Brasil, esse tal de Hakmonov também é piada, hein? As últimas 4 lutas já foram assim, e ele tá doido pra emendar logo a quinta. Aliás, só de falar o nome, chave-hat Hakmonov, eu sei que muitos de vocês já ficam animados, esperando uma potencial luta dele contra o lobo xexeno Ramos Atimaev. E olha só, se as coisas continuarem nessa atuada, eu não acho que vai demorar muito até que a gente veja esses dois dividindo o octógono. Não menos empolgante e dominante, foi a apresentação de Jailton Almeida, o malhadinho, que venceu Danilo Marques no card preliminar. Claro, Jailton ainda dá seus primeiros passos na organização. Essa luta marcou a sua estreia no Ultimate, mas ele é um nome de grande potencial pro futuro, e que já vem chamando atenção desde a sua passagem pelo Contender Series. A gente até comentou sobre o Jailton malhadinho em uma edição recente do podcast do sexto round, e eu brinquei que o apelido divertido dele ajudaria a cair nas graças do público brasileiro. Mas sabe o que também ajuda bastante a cair nas graças do público? Atuações como a que ele teve nesse sábado, porque Jailton não deu espaço e nem chance pro compatriota Danilo Marques. A luta mal começou, e malhadinho, já mostrando mais agilidade e explosão que o adversário, se lançou nas pernas, conseguiu a queda e de lá não saiu mais. Foram quase três minutos por cima, com muita atividade, transições e um ground and pound violento pra cima do oponente. Ao chegar na montada, Jailton deu início a uma verdadeira sessão do descarrego, forçando o árbitro central a interromper a luta e conseguindo a vitória por nocaute técnico. Décima quarta vitória da carreira do baiano, que venceu as suas últimas dez lutas profissionais. Ele não sabe o que é perder desde janeiro de 2018. E o futuro parece ser bem promissor para o brasileiro, principalmente levando em conta que ele tá na categoria até 93 quilos, que ultimamente tem oferecido passe expresso pra quem chega chegando. Pra ilustrar isso, foi até difícil encontrar um adversário que fizesse sentido pro brasileiro na próxima rodada, já que o plantel é reduzido e a maioria dos atletas já tá com luta marcada. A melhor solução que consegui pra deixar aqui é a do nocauteador Alonso Manifield, uma luta que se sair do papel, o Malhadinho já pode até começar a pensar em alguém ranqueado depois em caso de vitória. E é isso. Nessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da estreia do Jailton Malhadinho no UFC e também dessa ascensão do sinistro Chavrat Hakmonov. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, você ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico muito agradecido. Nesse mesmo UFC Fight Night, eu fiz outra resenha falando da luta principal e da vitória de Sean Strickland sobre Jack Hermanson. Esse vídeo vai aparecer aqui embaixo. Aqui em cima eu vou deixar um card com o link para a última resenha do meu amigo Renato Rebello em que ele fala da proposta de Davidson Figueiredo que quer ganhar um milhão de dólares do Ultimate. Beleza? Valeu, um abraço e até mais! Beleza? Valeu, um abraço e até mais!